o meu canal vim aqui desculpa que eu nunca mais fiz vídeo a questão de correria de fim de ano foi muito tempo mas sem mais enrolação eu vim aqui falar sobre em pró a campanha da vítima de brumadinho queria dizer a vocês que a antiga ao mar que agora é de vence tá pegando colaborações de vocês solidárias ou seja água alimento roupas que você não tiver utilizando então se vocês puderem ajudar ficaram de bom tamanho boa ajuda não a gente tem que ajudar o próximo que necessita né então é isso aí procurar qualquer loja ao mar que qualquer hipermercado bom preço todo dia que a gente tá recolhendo esses materiais que eu falei para você seja água alimento roupas vamos ajudar quem precisa porque é triste você não tem uma roupa não tem um alimento não tem água para tomar para tomar então é isso aí galera sem mais enrolações vamos ajudar a gente a gente não deve virar as costas para as pessoas para essas vítimas que estão precisando muito que a gente estão vendo aí na reportagem muito triste mesmo muito triste então é isso aí peço ajuda de você colaborando vocês todos para ajudar as vítimas de grumadinho então comparece aí na loja todo dia na loja hiper bom preço Walmart e faça sua colaboração não custa nada valeu até a próxima atenção todos os paredones um o 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